Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje no Rio de Janeiro da cerimônia de formação de novos sargentos da Marinha. São quase dois mil militares que vão atuar em todo o país. Lado a lado, quase dois mil militares que vão servir em quartéis de todo o Brasil. Eles são os novos sargentos da Marinha. A cerimônia de formatura no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Sargentos da Marinha do Brasil, a opção pelo caminho da retidão de atitudes, da ética e da moral, os conduzirá, sem dúvida, ao sucesso profissional. A primeira colocada do curso, a sargenta Emily Sakuma, foi condecorada pelo presidente da República. Esse ano, por conta das restrições provocadas pela pandemia do coronavírus, os parentes e amigos dos militares não puderam acompanhar presencialmente o evento, mas assistiram tudo à distância, na transmissão ao vivo, realizada na TV Brasil e nas redes sociais da Marinha. Com 184 anos de existência, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino é uma das unidades mais antigas das Forças Armadas brasileiras. No local, são realizados cursos de capacitação profissional, voltados para militares da Marinha. Este é o momento que marcará a vida de cada um dos senhores, como marcou a minha e a vida também dos que estão aqui nesse palanque. É um degrau atingido, que demonstra e comprova a dedicação, o empenho e a renúncia de muita coisa para se conseguir uma formatura. Vocês são um grande exemplo para todos os brasileiros. Mais apoio ao empreendedorismo, o Banco Nacional do Desenvolvimento lançou a segunda edição do BNDES Garagem para startups brasileiras, que são aquelas empresas jovens e que trabalham com inovação e tecnologia. As empresas selecionadas vão ter acesso a workshops e a rede de mentores e parceiros, além da possibilidade de geração de negócios. Esta startup de Jundiaí, em São Paulo, detecta incêndios florestais quando ainda estão começando. Câmeras instaladas em torres monitoram grandes áreas de vegetação e identificam focos de queimada por meio de um algoritmo. Quanto menor o tempo de detecção, maior é a sua eficiência no combate. Porque uma coisa é você combater um incêndio com 5 minutos de socorrência e outra coisa completamente diferente é você combater um incêndio com 2 horas da sua detecção. Nossos clientes reportam ganhos de até 90% de redução da área perdida por incêndios florestais. Atualmente, a empresa atua em seis estados, monitorando 2,5 milhões de hectares em quatro biomas. Segundo o fundador, o sonho de empreender só foi possível por causa da participação na primeira edição do projeto BNDES Garagem. Nesta segunda edição, o foco será nas empresas que cuidam do meio ambiente. São duas vertentes. O Garagem Criação ajuda projetos focados em ideias e desenvolvimento de produtos. E o Garagem Aceleração dá apoio a negócios que já estão se desenvolvendo no mercado. No programa, os representantes das empresas passam por workshops presenciais, acompanhamento no dia a dia e têm acesso a mentores e parceiros. A gente vive hoje uma era de muita mudança. Mudança tecnológica, mudança social, mudança de percepções da razão das empresas existir. Nesses tempos de mudança, ter novas ideias, pessoas com ideias diferentes, pessoas ousadas, empresas pequenas atuando em parceria com empresas grandes, têm um poder transformacional. Então a gente vê aqui, nessa agenda, realmente uma oportunidade de mudar o Brasil. Acreditem, é um divisor de águas. Pode ser transformador. As vendas do comércio varejista em julho cresceram 5,2% na comparação com junho. De acordo com o IBGE, pelo terceiro mês consecutivo, os resultados mostraram o menor impacto da pandemia no comércio. Na passagem de junho para julho deste ano, o comércio varejista registrou alta em 7 das 8 atividades pesquisadas. A gente fica por aqui. Continue com a gente. Até a próxima edição.